O centro deve receber ainda esta semana a verba de 3 milhões de reais do governo de Minas para ampliações. Entre as novidades está a criação do Geoparque. Tende a divulgar mais reservas ambientais, reservas que tenham algum interesse público, algum interesse turístico, algum interesse de pesquisa, de ensino ou de extensão. Dos 21 dinossauros descritos no país, 5 estão em Uberaba, o que confere a cidade destaque nacional em paleontologia.